Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Elô e hoje a gente tem mais um vídeo aqui no canal. Eu vou mostrar para vocês o projeto de um apartamento, a parte do living, que engloba área de serviço, cozinha, sala de jantar, estar e uma sacada que virou um home office. Então o projeto está muito legal, por isso já aproveita, deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda. Esse é o projeto do apartamento 918, tem o Instagram deles para você estar seguindo, os clientes criarem o Instagram para estar compartilhando toda a execução do projeto e como ele vai ficando. Ele já apareceu aqui no canal, no vídeo que eu gravei no final do ano, mostrando um pouquinho de como estavam as obras. Então é só você ver aqui em cima que você já vai poder ver um pouquinho de como ele ficou. Ainda falta terminar algumas partes dele, mas já está bem adiantada a obra. Então eu vou começar mostrando para vocês a planta 3D para vocês entenderem um pouquinho melhor desse projeto. Aqui a gente tem a cozinha, a sala de jantar, estar e a sacada que acabou virando home office, como eu vou mostrar para vocês. Aqui na cozinha a gente fez uma bancada contínua para a área de serviço e, claro, para a cozinha. Então a gente tem toda essa bancada que deu de aproveitar bem o espaço. E depois a gente também acabou fazendo os aéreos para dar continuidade e mais espaço para armazenar as coisas. Tanto para a área de serviço quanto para a cozinha, onde no canto ficou a geladeira. Então ficou bem espaçoso e a gente pôde aproveitar bem esse espaço. Na frente aqui da área de serviço tem um outro armário que eu vou mostrar depois para vocês. Aqui na sala de jantar a gente acabou colocando nessa opção um banco com mesa mais 3 lugares. E também a gente fez uma opção só com mesa redonda, que os clientes acabaram gostando bastante. A gente colocou um espelho também para ampliar um pouco mais esse espaço, já que ele é bem reduzido e bem pequenininho, mas que deu de aproveitar bem ele. Indo para a sala de estar, a gente fez um móvel que ficou bem integrado, tanto as cores e a forma dele de ficar bem reta com a cozinha. Então a gente fez painel ripado e um móvel branco. E na frente desse painel a gente vai ter a parte do sofá, onde a gente também teve que criar um móvel ali para trazer um alinhamento e poder utilizar o sofá na frente da coluna que a gente tinha existente. Ainda ficou espaço ali para duas mesinhas laterais, porque o sofá não é tão grande. E claro, na sacada, que foi a grande diferencial desse apartamento, a gente acabou fazendo um home office, onde a gente teve uma bancada de trabalho, que era muito importante para o cliente ter os monitores do computador, que ele trabalha com design gráfico. Na frente da churrasqueira a gente fez um painel para tampar ela, mas dando acesso quando precisar de alguma manutenção. E aqui nesse outro cantinho é os armários para estar armazenando arquivos e coisas que ele precisa para o trabalho. Então ficou bem completo esse apartamento. Agora que a gente já entendeu como ficou a distribuição dos móveis, eu vou mostrar um pouquinho mais por dentro do projeto para vocês poderem ver mais alguns detalhes que foram escolhidos durante o processo criativo. Bom, então vamos começar aqui pela área de serviço, onde a gente vai ter a parte do tanque, da máquina lave-seca, tem esse aéreo ali em cima da máquina, como vocês podem estar vendo. E na frente aqui da área de serviço a gente fez um armário, com uma profundidade um pouco menor, que a gente pode estar guardando rodo, vassoura, e produtos de limpeza para a área de serviço, para ficar separadinha da cozinha. E como vocês podem ver, aqui a bancada, tanto da área de serviço quanto da cozinha, é integrada, é a mesma. Então traz essa continuidade, né, para aproveitar e otimizar melhor o espaço. Então terminando a área de serviço, a gente já vai ter o fogão com o forno de embutir, e a partir daí vem das outras partes da cozinha. A pia ficou bem centralizada, né, a cuba. Em cima tem o aéreo com nichos, e essa parte cinza são espelhos que a gente colocou, porque foi um pedido do cliente lá no Instagram, eu falei certinho sobre eles. Aqui daí embaixo a gente teve os armários normal da cozinha, e nesse cantinho, na lateral, ficou a geladeira. Do lado dela a gente tem um nicho para o micro-ondas, e ficou também aéreos um pouco menor na parte de cima. Vindo aqui para a sala de jantar, a gente fez uma mesa com um banco e três cadeiras. E também em cima do banco, a gente optou para estar colocando espelho, e na outra parede ficou destinada para quadros do cliente, que ele é fotógrafo, então ele queria bastante espaço para fotografia, quadro, essas coisas. Vindo aqui para a sala de estar, a gente tem aqui essa parte que está o sofá, e atrás dela a gente tem essa coluna, que vocês podem ver, que a gente revestiu ela com um tijolinho. E para dar uma continuidade, a gente fez um painel de MDF, para deixar alinhado com o sofá na frente, e essas prateleiras para decoração. Na parte da frente aqui do sofá, a gente também tem a mesma coluna que a gente tinha atrás, que também foi revestida com um tijolinho, e a gente fez esse painel em MDF ripadinho, que foi um pedido dos clientes. E o móvel de baixo, onde a gente tem apoio para a eletro e a prateleirinha, é branca, igual o da cozinha. Na varanda, como vocês podem ver, e a gente já mostrou na planta baixa, a gente fez o home office, que o cliente quis e deu super certo o tamanho, deu para a gente fazer essa bancada para os computadores. E na lateral, a gente fez esse armário, com um nicho em cima, para estar guardando mais coisas, organizando essa parte do escritório. Então, ficou um espaço de armazenar no home office e de trabalho, que ele precisava bastante para estar colocando os computadores dele. E ali na parede da churrasqueira, a gente deixou fechadinha, para não ter essa visibilidade mais com acesso. Bom, esse foi o projeto que a gente fez para esse casal de clientes. É claro, respeitando todas as necessidades deles, todos os pedidos e a limitação que o espaço tem. Então, várias coisas a gente foi decidindo com os clientes, durante o processo criativo, durante as apresentações e reuniões que a gente tinha com eles. Mas ficou um resultado incrível. Tanto nós, quanto eles, gostaram muito desse resultado. Eles já estão usando o apartamento, mesmo que ainda faltam algumas coisas a terminar. Mas vocês podem estar acompanhando tudo lá no meu Instagram e no Instagram deles também. E eu quero saber o que vocês mais gostaram da parte que eu mostrei hoje do projeto. E se vocês quiserem ver os outros dois quartos e banheiro, deixa aqui embaixo nos comentários, para a gente estar gravando para vocês. Ah, e se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, que sempre vai ter vídeo de projetos. E assim que esse estiver completinho, a gente vai gravar também um tour por ele, para mostrar para vocês como ficou ele todinho pronto e executado. E é isso, eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e tchau!